Olá, meu nome é Mariana, eu sou diplomata da turma de 2015 e a minha ideia é mostrar para vocês que não existe perfil improvável de candidata ao CSD. Eu decidi pela carreira relativamente tarde, por 28 anos, já tendo vindo de um passado profissional totalmente diverso. Eu era cozinheira, trabalhava em cozinhas profissionais, enveredei pela área do marketing e gastronômico depois. Tinha uma formação de direito, mas tinha me formado há muito tempo na faculdade e resolvi fazer o concurso nessa idade e com essa experiência profissional. Não fiz cursinho preparatório, estudei sozinha em casa, tive acesso a uma vaga de pessoas com necessidades especiais, porque sofriam um ABC, quando tinha 20 anos de idade, que me tirou os movimentos de uma mão. Foi uma preparação árdua, mas muito compensadora. Quando entrei no Rio Branco, logo que fui aprovada, engravidei, fiz todo o Instituto Rio Branco grávida do meu filho, do meu primeiro filho. E a experiência foi desafiadora de diversas formas, mas muito compensadora. É uma carreira que é aberta a uma diversidade muito grande de perfis, de trajetórias acadêmicas, profissionais. Então, eu gostaria de encorajar o máximo de mulheres para participarem do curso e para acreditarem em si próprias, que todas nós temos capacidade e condições de estar aqui. Legenda Adriana Zanotto